Música Boa tarde, senhor Magote, disse Pippin. O fazendeiro olhou de perto. — Ora, ora, vejam só, mestre Pippin, ou melhor, o senhor Peregrin Tec, gritou ele. Sua expressão zangada se abriu no sorriso. — Faz muito tempo que não vejo por essas bandas. Sorte sua que eu reconheci, já ia soltar meu cachorro em cima dos forasteiros. Hoje estão acontecendo coisas estranhas. É claro que às vezes pegamos um pessoal esquisito vagando por aí. É muito perto do rio. — Disse ele, balançando a cabeça. — Mas esse sujeito é o mais esquisito que já vi. Ele não vai atravessar minhas terras e depois escapar de novo. Não, se eu puder impedi-lo. — De que sujeito está falando? Perguntou Pippin. — Então vocês não o viram? Disse o fazendeiro. Ele subiu ao Alameda em direção à estrada agora há pouco. Era um camarada estranho, fazendo perguntas estranhas. Mas é melhor entrarem. Assim poderão ficar mais bem acomodados e contar as novidades. Tenham um gole de boa cerveja na adega, se o senhor e seus amigos quiserem, Sr. Tuck. — Parecia certo que o fazendeiro falaria mais, se lhe permitissem fazer isso em seu próprio passo e maneira, de modo que todos aceitaram o convite. — E os cachorros? Perguntou Frodo ansioso. O fazendeiro riu. — Não vão fazer mal nenhum, a não ser que eu ordene. Aqui, garra, presa, quietos! Gritou ele. — Quieto, lobo! Parou a livre de Frodo e Sam. Os cachorros foram embora e deixaram-nos passar. Pippin apresentou os outros dois ao fazendeiro. — Este é o Sr. Frodo Bolseiro, disse ele. — Pode não se lembrar, mas ele morou na sede do Brandevim. Ao escutar o nome Bolseiro, o fazendeiro ficou surpreso e olhou Frodo com olhos atentos. Por um momento, Frodo pensou que a lembrança dos cogumelos roubados tinha despertado e que os cachorros receberiam a ordem de expulsá-lo. Mas Magote pegou-o pelo braço. — Ora, ora, mas isto não é o mais esquisito de tudo! — exclamou ele. — O Sr. Bolseiro não é? — Entra! Precisamos ter uma conversa. Entraram na cozinha do fazendeiro e sentaram-se perto da grande lareira. A Sra. Magote trouxe cerveja no anjo a renome, enchendo quatro canecas grandes. Era de boa qualidade e Pippin sentiu mais que recompensado por ter perdido a chance de ir ao Perca Dourada. Sam bebeu sua cerveja desconfiado. Sempre desconfiava de habitantes de outras partes do condado e também não estava disposto a ficar logo amigo de alguém que tivesse batido em seu patrão. Não importava há quanto tempo. Depois de falar um pouco sobre o tempo e sobre as perspectivas da lavoura, que não eram piores do que o normal, o fazendeiro Magote abaixou sua caneca, olhando para cada um deles. — Agora, Sr. Peregrin, disse ele, de onde estão vindo e para onde vão? Estão vindo me visitar? Porque se for isto, passaram pelo meu portão sem que eu os tivesse visto. — Bem, não, respondeu Pippin. Para falar a verdade, já que adivinhou, entramos pela alameda do outro lado. Viemos pelas plantações, mas foi por acaso. Nós nos perdemos na floresta lá atrás, perto da Vila do Bosque, tentando cortar caminho até a balsa. — Se tinham pressa, a estrada seria o melhor, disse o fazendeiro. — Mas eu não estava preocupado com isso. Dou-lhe permissão para passar pelas minhas terras se desejar, Sr. Peregrin. — E ao Sr. também, Sr. Bolseiro. — Mas aposto que ainda gosta de cogumelos. — Hahaha, riu ele. — Sim, reconheci o nome. Lembro-me do tempo em que o jovem Frodo Bolseiro era um dos piores fedelhos da terra dos bosques. Mas eu não estava pensando nos cogumelos. Tinha acabado de ouvir o nome Bolseiro quando apareceram. — O que acham que esse sujeito esquisito me perguntou? Todos esperavam ansiosamente que ele continuasse. — Bem, continuou o fazendeiro, chegando ao ponto com um prazer vagaroso. Ele veio montado num grande cavalo preto pelo portão, que por acaso estava aberto, e chegou até minha porta. Era tudo preto, também com a capa e um capuz, como se não quisesse ser conhecido. — Ora, que diabos ele pode estar querendo aqui no condado? — Pensei ele. — Não encontramos muitas pessoas grandes na fronteira, e de qualquer jeito nunca ouvi falar de alguém semelhante a esse sujeito preto. — Bom dia, senhor — digo eu, indo até ele. — Esta lameda não leva a lugar nenhum, e aonde quer que esteja indo, melhor caminhar pela estrada. Não gostei da aparência dele, e quando o garra saiu, começou a farejar e soltou um ganido, como se tivesse levado uma ferroada. Depois, pôs o rabo entre as pernas e saí eu correndo como um raio, ruivando. O sujeito preto ficou parado, imóvel. — Venham de longe — disse ele, devagar e de um jeito seco, apontando lá para o oeste e por cima das minhas plantações. — Vejam só. — Viu o bolseiro por aí? — perguntou ele com uma voz estranha, curvando sobre mim. Não pude ver o rosto, totalmente coberto pelo capuz, e senti um arrepio na espinha, mas não consegui entender por que ele vinha vindo pela minha alameda desse jeito atrevido. — Vá embora — eu disse. — Aqui não tem nenhum bolseiro. Está na parte errada do condado. É melhor voltar para o oeste, para a Vila dos Hobbits. Mas desta vez vá pela estrada. — O bolseiro partiu — respondeu-lhe no sussurro. — Ele está chegando. — Não está longe. Quero encontrá-lo. — Pode me avisar se ele passar por aqui? — Voltarei com ouro. — Não, não vai voltar — eu disse. — Vai voltar para o lugar de onde veio, rapidinho. Dou-lhe um minuto antes de chamar meus cachorros. Ele soltou uma espécie de silvo. Poderia ser uma risada, e poderia não ser. Daí meteu as esporas no seu cavalo grande, que avançou sobre mim. E eu pulei de lado bem na hora. Chamei os cachorros, mas ele fez meia volta e cavalo através do portão e pela alameda em direção à estrada, rápido como um raio. — O que acham disso? Frodo ficou imóvel por um momento, olhando o fogo. Mas só pensava em como conseguiriam chegar até a balsa. — Não sei o que pensar — disse ele finalmente. — Então vou dizer o que penso — disse Magot. — O senhor nunca deveria ter se misturado com a gente da Vila dos Hobbits, senhor Frodo. O pessoal lá esquisito. Sam se mexeu na cadeira e lançou para o fazendeiro um olhar nada amigável. Mas o senhor sempre foi um menino descuidado. Quando soube que tem deixado os Brandebooks para morar com o senhor Bilbo, diz que iria encontrar problemas. Ouça o que digo. Tudo isso vem das atividades estranhas do senhor Bilbo. O dinheiro dele foi conseguido de um modo estranho em lugares distantes, dizem por aí. Será que alguém não está querendo saber o que foi feito do ouro e das joias que ele enterrou na colina da Vila dos Hobbits, como ouvi dizer? Frodo não dizia nada. A perspicácia das conjecturas do fazendeiro era bastante desconcertante. — Bem, senhor Frodo — continuou Magot. — Fogo em saber que o senhor tenha tido o juízo de voltar para a terra dos Bucs. — Meu conselho é o seguinte. Fique aqui. E não se misture com esse pessoal de fora. Ter amigos nessas partes. Se algum desses sujeitos pretos vier aqui atrás do senhor de novo, eu cuidarei dele. Direi que está morto. Ou que deixou o condado. Ou qualquer coisa que desejar. E não estaria mentindo, pois parece que é do senhor Bilbo que eles querem notícias. — Talvez tenha razão. — Disse Frodo, revetando o olhar do fazendeiro e olhando para o fogo. Magot olhou para ele pensativo. — Bem, eu acho que tem suas próprias ideias — disse ele. — Está na cara que não foi nenhum acaso que trouxe o senhor e aquele cavaleiro aqui na mesma tarde. — E pode ser que minhas novidades não tenham sido tão novidade assim para o senhor. — No final das contas. — Não estou pedindo que me conte nada que deseje guardar para si, mas vejo que está metido em algum tipo de problema. Talvez esteja achando que não vai ser tão fácil chegar até a balsa sem ser capturado. — Estava pensando nisso — disse Frodo. — Mas temos que tentar chegar até lá. — E isso não se faz sentando e pensando. — Então, receio que devemos ir. — Somos imensamente gratos por sua gentileza. — Tive pavor do senhor e de seus cachorros por mais de tenta anos, senhor Magot. — Apesar de o senhor poder rir do que digo. — É uma pena. Perdi um grande amigo. — E agora sinto em parte tão depressa. — Mas voltarei, quem sabe, um dia. — Se tiver uma chance. — Será bem-vindo quando vier. — Disse Magot. — Mas agora tive uma ideia. — Está quase no fim do dia e nós vamos cear, pois nos deitamos logo depois do sol. — Se o senhor e o senhor Peregrim e os outros pudessem ficar e comer alguma coisa conosco, ficaríamos satisfeitos. — Nós também ficaríamos — disse Frodo. — Mas temo que devamos partir imediatamente. — Mesmo assim, estará escuro antes de chegarmos à balsa. — Ah, mas espera um minuto — eu ia dizer. — Depois de uma pequena ceia, eu pego uma carroça e levo vocês até a balsa. Isso vai poupar uma boa caminhada e também pode poupá-los de problemas de outro tipo. — Frodo agora aceitou o convite agradecido para o alivio de Pippin e Sam. O sol já estava atrás das colinas do oeste e a luz ia enfraquecendo. Dois dos filhos de Magot e as três filhas entraram e uma ceia generosa foi posta sobre a grande mesa. A cozinha foi iluminada com velas e o fogo foi reativado. A senhora Magota entrava e saía, alvoroçada. Um ou dois hobbits, que também eram da casa, apareceram. Logo, quatorze pessoas se sentaram para comer. Havia cerveja em quantidade e um grande prato de cogumelos com bacon foi servido, além de muitos outros produtos da própria fazenda. Os cachorros estavam deitados ao lado do fogo, mordendo restos de carne e roendo ossos. Quando terminaram, o fazendeiro e seus filhos foram com uma lamparina para aprontar a carroça. Estava escuro na varanda quando os convidados saíram. Jogaram suas mochilas na carroça e subiram. O fazendeiro se sentou no lugar do condutor e chicoteou os dois fortes pôneis. Sua esposa ficou parada na luz que vinha da porta aberta. Tome cuidado, Magot, disse ela. Não vá discutir com nenhum estranho e volte direto para casa. Está bem, disse ele, conduzindo a carroça para fora do portão. Agora não havia nem sinal de vento soprando. A noite estava tranquila e quieta. O ar levemente frio. Seguiram-se em luzes e devagar. Depois de uma ou duas milhas, a alameda terminou, cruzando uma vala profunda e subindo a ladeira curta até a estrada, que ficava no nível mais alto que a propriedade. Magot desceu e deu uma boa olhada dos dois lados, para o norte e para o sul, mas não se via nada na escuridão e nenhum som cortava o ar parado. Tênues manchas de neblina pairavam sobre as valas e avançavam sobre as plantações. A neblina vai ficar densa, mas não vou acender minhas lamparinas até que esteja voltando para casa. Nesta noite, poderíamos ouvir qualquer coisa na estrada, muito antes de encontrá-la. A alameda de Magot ficava a cinco milhas ou mais da balsa. Os hobbits se agasalharam, mas ficaram de ouvidos bem atentos a qualquer som mais alto que o rangedo das rodas e o lento clop-clop dos cascos dos pôneis. Para Frodo, a costa parecia mais lenta que um caramujo. Ao lado dele, Pippe encabeceava de sono, mas Sam olhava atentamente em direção à neblina que subia. Finalmente chegaram à entrada do caminho que conduzia a balsa. Ali havia, como marco, dois postes altos e brancos que logo somaram à direita deles. Magot puxou as redes, a carroça rangiu uma última vez. Bem na hora em que estavam descarregando as mochilas e descendo, ouviram o que todos tinham receado, cascos na estrada adiante. O som vinha em direção a eles. Magot pulou para fora e ficou segurando as cabeças dos pôneis, tentando enxergar à frente na escuridão. O cavaleiro se aproximava. Clip, clop, clip, clop. O ruído dos cascos parecia alto naquele ar parado, em meio ao nevoeiro. É melhor se esconder, senhor Frodo, disse Sam ansioso. Entre na carroça e se cubra com os cobertores e nós vamos enviar esse cavaleiro para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Sam desceu e ficou ao lado do fazendeiro. Os cavaleiros negros só se aproximariam da carroça se passassem por cima dele. Clop, 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 clop. O cavaleiro já estava quase chegando até eles. Alô, quem vem aí? Chama o Magot. Os cascos que avançavam pararam imediatamente. Eles tiveram a impressão de estarem enxergando uma forma escura envolta por uma capa da névoa um ou dois metros adiante. Agora, disse o fazendeiro, jogando as redes para Sam e avançando com passos largos. Não se aproxime nem mais um passo. O que você quer e para onde vai? Estou procurando o senhor bolseiro. O senhor ouviu? Isso é uma voz abafada, mas era a voz de Mary Brandebuck. Uma lamparina escura foi descoberta e só a luz caiu sobre o rosto atônito do fazendeiro. Senhor Mary, gritou ele. Sim, claro. Quem pensou que era? Disse Mary, se aproximando e saindo da névoa que o envolvia. O receio de todos desvaneceu e o tamanho de Mary parecia diminuir até chegar à estatura de um hobbit comum. Estava montando um pônei e um cachecol envolvia seu pescoço, cobrindo até acima do queixo como proteção contra a neblina. Frodo pulou da carroça para cumprimentá-la. Então, finalmente chegaram. Disse Mary. Estava começando a me perguntar se chegariam ainda hoje e já estava voltando para a sear. Quando a neblina aumentou, atravessei a balsa e cavalei em direção a tronco para ver se não tinham caído em nenhum fosso. Mas estou pasmo de ver por onde vieram. Onde os encontrou, senhor Magote? Na Lagoa dos Patos? Não. Peguei-os invadindo minhas terras. Disse o fazendeiro. E com as ele soltei os cachorros em cima. Mas eles vão contar toda a história. Sem dúvida. Agora sim, desculpam, senhor Mary, senhor Frodo e todos. É melhor eu voltar para casa. A senhora Magote fica aflita depois que escurece. Ele recuou a carroça até a Alameda e a virou. Bem, boa noite a todos. Disse ele. Tivemos um dia esquisito, sem dúvida. Mas bem está o que bem acaba. Embora talvez não devamos dizer isso antes de chegar a nossas próprias casas. Não posso negar que ficarei feliz ao chegar. Acendeu as lamparinas e subiu na carroça. De repente, tirou uma grande cesta debaixo de seu assento. Estava quase esquecendo. Disse ele. A senhora Magote arrumou isto para o senhor bolseiro com seus cumprimentos. Entregou a cesta e partiu. Seguido por um coro de obrigados que se misturava a várias saudações de boa noite. Ficaram olhando os pálidos anéis de luz ao redor das lamparinas que iam desaparecendo dentro da neblina da noite. De repente, Frodo riu. Da cesta coberta que segurava, subia o aroma de cogumelos. E aí E aí Amém.